Mercedes, né? 2006, né? Porque lá para 2013 eles mudaram o painel, que chegou aqueles motores da série EOS, que menos poluente, aí eles mudaram o painel, botaram um computador de bordo, e botaram o velocímetro branco, e o volante de quatro raios, em vez de ser dois, quatro raios. Esse painel é o painel padrão dos ônibus da Mercedes até 2002. Aham. Aham. E você ali era um carro lá onde? Do Beto Carrero? Eu entrei na Mustang, aquele negócio de de uma volta de Mustang, e eu fui. Eu vi, eu vi. E o show ontem, você assistiu? Do Veloce Furioso, ficava andando de lado. Gostou? Tu foi? Não, não fui ontem não, mas eu já fiz o show. É muito bonito o show. Tu trabalha aqui, né, em Santa Catarina, né? Aham. Tu já andou naqueles carros Mustang e tudo não? Não. Tchau. 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 Tchau.